Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eloy, o que será que deu nele? Eloy, chegou. Quando você disse que a gente ia sair pra caçar, eu não sabia que ia ter que seguir os seus rastros. Precisamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace e casse até reunir as peças pra flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá, no portão além do vilarejo do coração da mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Tem algo mais te preocupando? Não. Estou bem. Está preocupado com o que virá após a aprovação? O que acontece é simples. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado a ser evitado. Rost, mesmo que a tribo me aceite, não vou... Há muito a ser feito, Eloy. Discutimos isso depois. Ok. Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? Oh. A Grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a carne de uma semana pra ela, se tiver tempo. Tudo bem. Pena que ela nunca agradece. Grata segue a lei. O silêncio dela conosco é uma honra, não um insulto. É como queira. Vou reunir as peças, mas também devo ao Kars de uma visita. Eloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil pra você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o Portão Norte. Já tenho o que preciso. Hora de encontrar o Rost no Portão Norte. Tem algo realmente o preocupando. Se ele acha que vou abandoná-lo, está muito enganado. Um enlace. Minha vida toda nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após a aprovação. Dois dias. E aí eu terei as respostas. Dois dias. E aí saberia quem ela foi. E por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças para as flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. E aí? 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 O que quer que esteja passando lá não é uma presa fácil. Trouxe as flechas de fogo? Trouxe. As explosões e gritos além do enlace, esse é o problema de que estava falando? Você vai saber em breve. Até lá, esperamos anoitecer. Anoitecer? Olha, Rost, já pensei bastante, e eu não vou te evitar após aprovação, ok? Eu não... não vou sumir. Não vou conseguir fingir que você nunca me criou. Eloi, a lei proíbe qualquer contato. É sim, e não me importo. Sei o que o dever significa pra você, Rost, mas até hoje as leis tribais só tiraram as coisas de mim, e isso não vai acontecer de novo. Eloi, eu preciso obedecer a lei. E assim será. Sabia que diria isso? Então escute bem meu plano. Virei te visitar em segredo. Ninguém vai me ver, então não tem problema. E sei que não vai falar comigo porque é contra a lei, mas eu falarei com você. Será meu crime, não seu. Você só me ouve. E é assim que vamos fazer. Você pensou bastante sobre isso. É, né? Então pare de se preocupar. Resolvido. Sim. Resolvido. Eu não entendo. As explosões vêm de fora do enlace. O que a gente pode fazer daqui? A lição será ensinada no tempo certo, Eloi. Até lá esperamos. Eu fui no Karst e comprei a armadilheira que tinha falado. Odeio imaginar o que aquele vendedor ilegal cobrou por uma arma dessa qualidade. Não foi barato, mas a arma vale a pena. Talvez. Vai saber seu valor muito em breve. Ainda falta um pouco pra escurecer. Acho que vou descansar. Boa ideia. Não vamos ter tempo de dormir à noite. Então vamos ver aqui. Tchau, tchau. Abrindo o portão para a exilada? Alguns exilados colheram honra antes da desgraça. E vão-se as leis tribais. Não falei com ninguém e agora devemos ficar em silêncio, pois estamos fora do enlace. Essa é a verdadeira natureza, Eloy. Com perigos diferentes de todo o seu passado. Aquela carcaça. Que tipo de fera era aquela? A tribo chama de Dente Serrado e há algo novo. Algo furioso. Desde que apareceu. Siga o caminho. Não é longe. Aquela cabana. O que houve com ela? Uma máquina. O que acha? Que tipo de máquina faz isso? O tipo de máquina que está caçando. Uma carcaça de vigia. Vou coletar as peças. Atenção aos arredondos. Não falta muito para pegar. Por que não tem mais ninguém aqui hoje? Por que os valentes da tribo não caçam essa máquina? Eles caçaram. As presas pelo caminho são deles. E amanhã, eles caçam de novo. A cabana toda destruída por Dentes Serrados. Quantos estavam ali? Não te trouxe para responder dúvidas, Eloy. Eu te trouxe para enfrentar aquilo. É... enorme. Como se derruba isso? É só você que vai decidir. Você é que fará essa caça, Eloy. Só você. Haja o que houver, eu não vou interferir. Você me entendeu? Está por conta própria. É melhor eu não ser vista. Posso usar a grama alta para me aproximar. Vejamos. Onde posso colocar as armadilhas? Você se sabe. Tenha o clara. Por que eu te trouxe aqui? Não para responder dúvidas. Eloi. Sobreviver requer perfeição. Foi um teste para me colocar contra uma nova e perigosa máquina. Não. Venha. Estes são os campos de caça dos Nora. Devem ser protegidos. Se não destruísse o Dente Cerrado, quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta, Eloi. Treinou por anos para vencer a aprovação, mas só para si mesma. Como valente, será o seu dever lutar pela sua tribo. Minha tribo? Achei que não precisasse dela. Eu nunca disse que ela não precisaria de você. A força da independência, Eloi, é a força para se posicionar e servir propósitos maiores que si mesma. Essa é a lição que deve aprender. E lembre-se dela. Após a aprovação e após eu ir embora. Terminamos aqui. Venha. Já amanheceu. Este vai ser seu último dia no enlace como exilada. Use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você. Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe, estarei te esperando ao longo do caminho. Eu entendi a lição final, Lost. Entendeu? Mas se eu tiver que apoiar uma causa, terá que ser algo no qual acredito. Então espero que encontre, Eloi. Torço por você. Vou voltar pra cabana com você. Não vou voltar pra lá agora. Tenho outros planos. Tipo o quê? Estarei esperando você quando for a hora. Nos vemos no coração da mãe, então. Isso mesmo. Tchau, tchau.